1, 2, 3 e bom dia gente linda! Tudo bem? Espero que você esteja bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Eita sedentarismo! Se você assistir esse vídeo, se inscreva no canal, clique aqui no gostei para o YouTube entender que você está gostando dos vídeos e eu tenho certeza que você vai gostar desse e deixe seu comentário aqui, tá bom? É importante que você clique no gostei, interaja aqui para o YouTube entender que você gosta dos vídeos e não te desinscrever automaticamente. Não tira não! Deixa aí! Fica lindo! Fica bonito! É bonito! É bonito! Dá um beijo, mamãe! Dá um beijo! Manda um beijo para a xixi! Manda! Manda um beijo! Manda um beijo lá! Lá! Isso! Não pode ver uma câmera, tá vendo? Vamos papá! Vamos papá! Vamos papá! mamãe! Filhinha! Mamãe dá para você daqui a pouco! É bom? É bom? Vai deixar ela comer sozinha? Eu vou pegar Vamos almoçar já também? Mal tomamos café e já vamos almoçar, né? Mal tomamos É, comeu uma banana só Quem comeu uma banana? Eu Você comeu metade de uma Bela vai almoçar, né? Já tá almoçando Macarrão E a gente vai comer o macarrão também E vamos gravar a rotina pra vocês hoje Nós vamos almoçar agora E daqui a pouquinho Vou levar vocês no mercado Pra ir junto comigo Vou comprar algumas coisas que tá faltando aqui em casa Nunca é só o que tá faltando, né? Sempre a gente compra mais alguma coisa E como eu sei que vocês gostam Desse tipo de vídeo De comprinhas Eu resolvi É... Levar vocês pra ir comigo Hoje amanheceu um pouquinho frio aqui Tá de tarde agora, né? Só o tempo que tá aqui Fechado, fechado Olha só E ainda com essas árvores aqui, ó Ficar mais frio ainda, né, gente? Nós vamos almoçar Não fiz comida agora É a comida que eu fiz ontem Macarrãozinho Pra Bela Olha, gente Como ela tá comendo direitinho Pra ela É um macarrão parafuso E o espaguete eu fiz pra gente Porque ela tem dificuldade de comer ainda Mas olha Olha, olha Que bonita É... E tá meio escuro aqui Vocês vão notar que tá meio escuro Mas é porque o tempo tá fechado, né? Que ciclo sem fim Ah, isso aí Gente Eu esvaziei o nosso cesto E ele já tá cheio Parece a louça antes dessa máquina aqui, ó É Aí Tem mais no varal Nos dois varais No pequenininho Aí tem mais aqui Tem mais na cama da Bela Pra dobrar Essas daqui já estão dobradas, né? Falta só levar Subir pra guardar E tem mais na... Ixi Tem mais na máquina Tem mais uma na máquina O que? Um suco? É Faz aí De maracujá E tem maracujá? Ah, tem maracujá De elas Ui Eu vou guardar essa louça daqui a pouco Agora eu vou fazer Molho Porque tem pouco molho aqui, né? Só dá pra uma messoura Porque eu vou fazer mais Vou fazer um molho de... O que é que é a linguiçinha? Vou fazer uma linguiçinha aqui, ó Já tem macarrão pronto E deixa eu te falar uma coisa pra vocês Que eu lembrei Como vocês notaram que eu emagreci? Olha Tcharam! Eu não lembro qual vídeo que foi Mas eu postei um vídeo pra vocês Comentando Eita Sobre o detox que eu tava tomando E eu mostrei o potinho vazio pra vocês Porém eu mostrei o comprovante Da minha próxima compra Que já chegou, gente Inclusive esse Já tá acabando Eu comprei mais três potinhos Eu tinha tomado dois meses e meio Porque o Felipe tinha tomado uns 15 dias E parou de tomar Porque ele não foi... Não teve constância Isso aqui tem que ter constância Tem que tomar todos os dias Duas cápsulas todos os dias E ele não tomava Esquecia de tomar Então Eu acabei tomando dois potinhos e meio E é o seguinte Eu tinha comentado com vocês Foi isso aqui Que fez eu desinchar E que tá fazendo eu desinchar cada vez mais E eu não quero deixar de tomar Porque um dos motivos Ele regulou meu intestino Eu adquiri o intestino preso Depois da minha primeira gravidez E não é qualquer intestino preso não, tá? É aquele bem severo Aquele bem preocupante Que é bem preso mesmo Que sai sangue e tudo mais É bem complicado Que papo, hein? Ah, eu vou ser sincera, né? Tem que ser sincera Que ridículo, Lu E aí ele... Agora eu consigo usar o bar todos os dias Normal Eu consigo... Vocês entenderam, né? Vocês não precisavam saber disso Mas eu tô contando Mas Esse detox aqui que eu tô tomando Ele é 100% natural Ele é livre de químicas Ele é liberado pela Anvisa Ele vai ajudar você a desinchar Ele vai ajudar a queimar gordura Localizada Ele ajuda na celulite também Ele ajuda no intestino Ele vai fazer você Diminuir a quantidade de comida Você vai se sentir mais... Você vai se sentir mais satisfeito Eu... Eu sinto esse efeito, tá? Sinto muito, inclusive Porque eu sou uma comilona E depois de... Mais de três meses tomando Eu venho indicar aqui pra vocês Pode confiar que é sucesso Se você tá procurando um meio de emagrecer Um meio de desinchar Isso aqui é muito bom Porque você vai tomar Duas cápsulas ao dia Uma cápsula É... Antes do almoço Ou uma cápsula E uma cápsula Antes do jantar Ou se você acabar esquecendo Porque assim Não é uma regra É uma orientação Você pode tomar Antes do café da manhã Ou antes de dormir Às vezes quando eu esqueço Eu tomo assim Tá bom, gente? E eu vou deixar o link Pra vocês aqui na bio Isso aqui não é publi, não, tá? Isso aqui é um detox Que eu mesma resolvi tomar Deixa o próximo Mas tu não vai deixar eu falar não, é? Então eu vou te dar Porque você vai tomar banho de água É o seguinte Eu resolvi tomar ele Porque a minha rotina Ela é muito corrida Quando a gente tava morando Num apartamento Lá tinha academia E eu não fazia Gente, eu pagava o condomínio E não fazia academia O que foi, meu amor? Olha lá você Nem tá chorando E aí a única coisa Que eu consegui encaixar Na minha rotina Foi o detox E dá super certo É muito fácil, gente É só você tomar Aliás, a minha irmã Tá tomando E ela também viu uma Melhora Grande, né? Porque ela também tem O intestino preso Não sei se isso é de família, gente Ela também viu uma melhora No joelho Porque ela tem problema No joelho E eu também tenho problema No joelho De uma melhorada É... Ela toma mais Pela retenção de líquido Porque a bicha é magra A bicha é magra A minha mãe também Tá tomando A minha tia Tá tomando A bicha é magra A bicha é magra Mas ela toma mais Pra retenção de líquido Pro intestino E pra melhora do joelho também Porque ela tem Alguns problemas No joelho É isso, gente Vou deixar o dito aqui Pra vocês Pode confiar Que é real mesmo É verdadeiro mesmo, tá? E eu acho que eles tem Frete grátis também Pra todo o Brasil E tem várias promoções legais Tem uma promoção muito legal Que eu vou deixar pra vocês Que é um pote grátis Foi nessa promoção Que eu comprei Os meus três potinhos Quer mais, filha? Parabéns Parabéns Você comeu tudo, mamãe Rapou o prato Agora você vai comer uma frutinha Uma goiaba Goiaba E aí depois não vai dar um rolê Tá bom? Ai, gente Já guardei a louça Enquanto a linguiçinha frita aqui Aproveitei Pra guardar a louça O Felipe tá lavando aí No liquidificador Pra fazer o suco de maracujá E aí cortou a goiaba Pra Bela comer, ó Vixe É bom, filha? É bom É bom? Ela comendo sozinha assim Foi daquele método BLW Que ela comia no começo Não é fácil, gente O método BLW não é fácil Ainda mais porque Passa a insegurança Da criança engasgar Mas existe os cortes certos Existe a maneira certa De oferecer E ela comeu mais BLW Do que a gente dando Na colher, né? Assim, a parte ruim É a sujeira que faz Mas é muito bom Porque olha só E não é pouco Não é pouco Mas olha só Ela tá aprendendo a comer Com um garfo Coloquei a louça aqui Porque eu não gosto De ver a pia suja Então eu já coloquei Aí não vai ligar agora, né? Não esperar encher mais E aí o macarro já tá pronto também Vou aguar um pouquinho As plantas aqui Você acha que se eu colocar aqui Ela vai derrubar? Não Tem certeza? Ela não destaca aí Vamos lá Tem certeza? Tem Então Olha só que linda Depois não diga Eu não diguei Olha só que linda A minha orquídea Você tá tirando a beleza Da minha orquídea Você tá me chamando De feia na caratura É mentira Nossa Olha só Se você fosse feia Eu nem teria casado Três anos de casado E é assim que a gente vive, né? Sim Muito bonita a orquídea Felipe Quebrou uma aqui Daí era pra ter aberto uma aqui E um É Mas olha, gente De perto Olha Uma vez a um ano só Engraçado Que quando tá com flash Você não faz, né? Acabou de comer Derrubou umas goiabinhas ali E vai tomar um suquinho agora, né? Eu enche o copinho dela? Enche Pode encher Vida Essa menina não vai estampar esse copo, vida Se ela destampar a culpa não é minha? Minha também não é Não vem falar dela não Deixa eu tomar um olhinho Eita azedo, hein? É porque assim A gente faz o suco pra ela sem açúcar Mas ela já acostumou Limão, laranja, maracujá Limão ela gosta Limão ela gosta Limão ela gosta Limão de maracujá também Ela já tomou Posso colocar açúcar aqui? Pode E eu que inventei de comprar Dois quilos É dois quilos? Dois Dois quilos De massa de tomate Hum É extrato, né? Gostoso E eu não sei onde colocar A cabeça Eu vou comprar uns potinhos pra colocar Porque tem que congelar, né? Tem muito Eu vou limpar o fogão agora Eu não aguento Não aguento de ver nada sujo Se a pia tiver bagunçada Pra minha casa tá suja Fogão? Mesma coisa Né? Hum O suquinho ficou muito bom Muito bom Como vocês podem ver aqui É uma mesa, né? De novo É uma mesa Você quer comer de novo? Olha como ficou o nosso macarrão Ah, foi rápido Vai Faltou um queijinho Um queijinho Ah, salada Ai, eu gosto de comer macarrão com salada Mas eu tô com tanta fome Porque não vou lá fazer, não Criança Sim O que é isso? Hum Você comeu já? Ah Hum É bom? Não Bom? É É meu, fia Isso é que a mamãe te dá Daqui Você viu isso, Jay Porque ele olhou pra minha cara E não sou o dedo Mas eu vou fazer Cuidado com o bicho aí Que isso, Bela? Hum É o bi? Bicho? É? Olha, fia Você sujou 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 Você sujou tudo, fia Olha só, gente Minha calça Aqui, ó A almofada, ela sujou também Aqui Sujou Aqui, ó Ai, se tivesse desprotegido, né? O sofá, ela sujou ali Sujou o Felipe também Sujou a calça dela A vontade de assistir um filminho agora é grande, né? É, mas isso não foi a sua vez, né? É Olha lá Que filme é esse? Eu sinto Vamos lá? É, quer falar do meu português, querido? Você não percebeu que eu falei nas linhas já? Eu sinto Ai, Bela Ai, meu amorzinho Hum Que beijo Ei, que limpo o macarrão no meu rosto Mãe 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 Fala Mãe Mãe Bora Mãe Bora 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 Mãe Mãe Assim que Sentou na cadeira Tava com muito sono Muito sono mesmo Capotou E nós estamos indo pro mercado Comprar só algumas coisinhas Você lembra de quem que era? Lembro do bem Olha assim Olha o que eu trouxe, gente Que era dele A cobertinha Bela tá usando pela primeira vez É lógico que eu já lavei, né? É, mas acho que não tem importância ela usar não Ela perdeu a coberta rosa dela Por que importância? É, não sei Pela cor azul E daí A menina pode usar Do Mickey É só uma cor E a coberta rosa dela sumiu A branca que era do bem Eu perdi no mercado Nossa, fiquei Chorei, gente Fiquei tão triste Mas tudo bem Oi Que linda Gente, é uma princesa É uma princesa Olha esse cabelo É Pega a sacola Ai, dá a sacola, né? Nesse mercado Como tá frio, gente Ui, que frio Meu amor Ui, que frio Falei pro Felipe Vamos embora desse mercado Gente, o arroz que a gente costuma comprar R$26,90 E a gente compra por R$19 Mas eu não vou nem olhar as outras coisas Saímos do mercado E a gente passou aqui na Americanas Pra comprar um chocolatinho E depois eu mostro pra vocês O que a gente comprou nesse mercado aqui É porque a gente ainda vai em outro mercado Não tinha o que eu precisava nesse mercado E aí a gente vai passar no outro Na verdade tinha, né? Só que tava caro Gente, eu Eu economizo, tá? E aqui a gente dá um gentil, né? O pai vai fazer A Bela Eu nem contei pra vocês aqui, né? Do YouTube A Bela É... Deixa eu contar No começo A gente foi visitar uma amiga E essa minha amiga Tem uma nenenzinha De sete meses A Bela A Bela viu ela tomando O leite Aí depois viu a mamadeira Em cima da mesa Amigo ou a neném? A neném Tomou O leite Aí a Bela Viu a mamadeira Em cima da mesa O que que a Bela fez? Quis a mamadeira Da neném Aí eu dei na colher, né? O leite Pra ver se ela ia gostar Gente Pronto Tomou o leite lá Minha amiga Impressou a mamadeirinha Vou até colocar a foto Pra vocês verem aqui Que engraçado E aí ela tomou Essa mamadeira De setenta ml Depois tomou mais outra E ela ficou falando O que, Felipe? Mais 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 Só que assim Ela não assimila o leite Como o leite, entendeu? Ela acha que é um suquinho Ela acha que é um suco Suquinho da teta da vaca Mas ela gosta E isso daí é um não, tá, gente? Ela não gostou do ninho Lembra, né? Que eu tentei Mas a gente não dá sempre É Nem é uma vez ao dia É quase Quase nunca Pra falar a verdade É bom? Hã? Anoiteceu E nós chegamos agora Que que é isso? Nós passamos Em Três mercados Mas assim Foi caminho Na mesma avenida E aí Eu comprei Tá vendo? Nunca é só o que falta Mas tem mais carne Aqui também A gente passou A gente passou em Três mercados Dois açougues No hortifruti E foi isso, né? Em casa Graças a Deus Felipe vai subir ainda Pra trazer as compras Mas Eu já estou aqui em cima Com a Bela E eu vou preparar Uma jantinha Pra ela Olha ela Puxa Peraí Você tá segurando Vai jantar Vai jantar Hein? Não tem janta? Vou fazer um ovinho Pra ela Tirei O franguinho Pra descongelar Descongelou Mas não vai dar tempo De fazer Senão vai ficar Muito tarde Pra ela jantar Ai o Felipe Me lembrou Que ela não vai Eu tô aqui Tirando as compras O Felipe Me lembrou Que ela não vai Comer muito Por quê? Olha o tanto Que ela tomou Tinha Duzentos e Sessenta Ela tomou Muito Pela Tinha Duzentos e vinte Duzentos e vinte Quase Duzentos e sessenta Ela tomou muito Gente Primeira vez Que isso acontece Ela toma só Uns trinta ml O máximo Nossa Sucesso Sucesso mesmo Foi muito bom Vou mostrar o que eu comprei Aqui pra vocês Esse daqui Foi a nossa compra E não é a compra do mês Viu gente Esse daqui Não Não exagera também Porque aí Tudo aquilo de carne Não ia passar uma semana Não Pra mais Só que Basicamente Frutas Legumes É na semana Que faz Né Ó Eu comprei Requeijão Tava na promoção Peguei Eu peguei O arroz Que tava precisando Aqui as notinhas Ó Ah Não foi Em Três mercados Só que a gente foi Não viu Foi Cinco mercados Porque Tinha três Na mesma avenida E dois Aqui em cima Que eu fui ver O preço Das carnes Né Aprei alho Queria mais Porque nossa Se tem uma pessoa Que usa muito alho Sou eu Viu Eu uso muito Peguei repolho Batata doce Olha Como tá bonita Batata doce Olha Leite Biscoito Óleo Batata palha É Cebolinha Carambola Batata Ainda não Mexerica 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 Tá bonita Lembra da outra compra Que eu fiz no outro vídeo A mexerica Ela tava feia Mexerica Laranja Ó Laranja tava R$2,69 Aqui é promoção Abobrinha Cenoura Eu deixo tudo no saquinho Que eu guardo na geladeira Banana Maracujá Pão Pãozinho E aqui Tomate E aqui carne Gente Isso aqui é o que? Frango picado Isso aqui é Bisteca De lombo Bisteca caipira Nunca come bisteca caipira É a primeira vez Que eu vou provar Linguiça de frango Costela Aqui não pode faltar Costela não Costela ponta de agulha Salsicha Cente picado Pra fazer cozido Coxa e sobrecoxa Coxa e sobrecoxa E linguiça Nós aqui somos Uma família de três pessoas Mas Parece muito mais Joia Joia Assim ó Esqueceu Como é que faz Joia Assim Faz joia Pra mãe Ih Esqueceu Como é que faz Joia Não deu nem tempo De eu mostrar ela comendo Nossa Ela comeu muito Eu fiz dois Ovos Pra ela Comeu muito Né Tu não para Né Glória a Deus E a noite foi Do Dog Opa Dog Quente Ele é prensado Eu fiz Gente Desculpa Passar vontade de vocês Nossa Que fome E a Bela Tá comendo purê A Bela tá comendo Desde sei lá que hora Meu amigo Ela não para de comer não Nós vamos assistir Um filminho A gente tomou banho Uma boneca Bem ali ó A gente vai assistir Um filminho Tomamos um banho E comer E dormir Né Tá bonito hein Eu não apareci ainda Porque eu tô feia Só vai comer e dormir Só É isso gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Comenta aqui Por favor se você gostou Também se inscreva no canal Se você não é inscrito E clica no gostei Tá bom Pro YouTube entender Que você gosta E não te desinscrever Automaticamente Dá tchau fia Um beijo Um beijo Dá um beijo Manda beijo E até o próximo vídeo Tchau